Esdras, o livro de Esdras, no capítulo 1, de 1 a 5, depois no capítulo 3, de 1 a 5, depois no capítulo 4, de 1 a 5. São apenas 15 versos, mas em três capítulos distintos. Então, eu queria que você acompanhasse aí essa leitura. Eu vou pedir para projetar, porque, de repente, a gente teve uma dificuldade hoje com a projeção. Seria importante. Talvez dê até para ler por aqui. Está pequeno. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, benzigado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Agora, vire uma página, capítulo 3, versos 1 a 5. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e o sacrifício das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Agora, o último texto vira uma página, capítulo 4, versos 1 a 5, que diz assim, Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhes disseram, Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos vosso Deus. Como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esaradon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam, Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Irmãos, hoje eu queria extrair desses três textos alguns princípios de liderança. E eu queria começar dizendo que toda a história de liderança é marcada por oportunidades e por desafios. E aqui eu queria fazer um primeiro comentário, que esse texto não é para as pessoas que simplesmente vão liderar alguém, seja na igreja, seja no trabalho, mas também para a nossa própria liderança dentro de casa, com amigos, para a nossa própria vida individual. Nós vamos tirar, então, alguns aprendizados desse texto. Eu queria contar, dentre tantos exemplos, um exemplo que eu fiquei conhecendo no Museu de Amsterdã, o Museu Marítimo de Amsterdã, a história de Klaas Rukstra. Klaas Rukstra, em 27 de agosto de 1826, ele deixou o porto de Roterdã num navio que foi construído para o negócio baleeiro. Vocês devem lembrar que a Holanda foi uma grande nação marítima. Ela foi a líder, no século XVII e no século XVIII, dos mares. Ela, de fato, progrediu muito. E progrediu-se com isso o negócio e o comércio de óleo de baleia. Então, esses homens saíam lá da Holanda, lá em cima, iam para o Ártico ou para o Sul, buscando baleias para caçar e trazendo um bem valiosíssimo, que era o óleo de baleia, porque era o combustível que acendia as lâmpadas das cidades, que gerava calor nas casas. Então, havia todo um comércio e era extremamente valioso. Esse homem, pois bem, sai de Roterdã com uma equipe de 40 tripulantes, mais ou menos, e ele sai de um contexto de sua casa, onde ele diz para sua mulher que levaria seu filho jovem de 13 anos para essa missão. E ele sai em direção à Groenlândia, para pescar lá. Acontece, irmãos, vocês sabem muito bem, a Groenlândia é um lugar extremamente frio no Polo Ártico, no Polo Norte, no Ártico. E eles encararam uma tempestade e uma severa condição de tempo que não imaginaram e não planejaram. Aconteceu que esse navio ficou agarrado, e esse é o desenho feito sobre essa história, do navio chamado Haningen, que ficou preso no gelo, foi destruído pelo gelo que crescia e pela maré, de modo que esses homens ficaram sem condições de navegação. E, por Deus, havia um outro navio de madeira inglesa, chamado Dundee, que também está nessa foto lá no fundinho, que os recebeu por quatro semanas para abrigá-los. Esses homens saem do navio e eles levam o mínimo possível, porque não tinham condições de carregar as coisas que tinham, e havia muita coisa sido destruída pela condição do mar. Pois bem, esse homem chega nesse navio, é acolhido, a tripulação acolheu, só que não tinha comida para todo mundo. Então, o comandante desse navio inglês mandou-os caminhar. Olha, segue seu caminho, porque não dá para sustentar todo mundo, são vocês ou somos nós. Esse homem, então, liderou a sua equipe pela Groenlândia. Acabou na casa de um ermitão dinamarquês, que arrumou comida para eles, durou um mês lá, mas o ermitão falou, não consigo sustentar 40 pessoas. Nesse meio tempo, morrem dois, morrem dois dos tripulantes. Esse homem, então, movido pelo desejo de voltar com a missão cumprida, ele segue a sua jornada, seguindo sua bússola, em direção a um porto mais próximo da Europa, um lugar mais próximo da Europa, onde ele imaginava que seria alcançado por alguma embarcação. E ele contou, ao longo de um ano, com a bondade dos esquimós, ou de povos de origem esquimó, que os acolheram, deram comida, fizeram casaco. Esse homem conseguiu levar essa tripulação até o outro lado da Groenlândia, ser resgatado por um navio alemão, e chegar, finalmente, em casa com o seu filho de 13 anos. Acontece que, após um ano, não havia notícias, não havia esperança, havia apenas o chamado no coração daquele homem, e ele conseguiu. E há um relato, ele escreve isso, esse homem existiu, ele escreve a história, contando das aflições que passou, e de como ele chegou de volta à sua casa para rever sua mulher, sua filha, e trazer de volta o filho vivo. Porque, afinal, ele tinha levado um filho de 13 anos com ele, por uma missão extremamente complicada. Irmãos, a verdade é que toda história tem um contexto, tem um pano de fundo. Toda história de liderança também tem um contexto e um pano de fundo. E esse contexto dessa história que nós lemos é um contexto que nos leva, nos remete a muitos anos atrás, 3.500 anos atrás. Porque o povo de Israel havia se libertado do Egito por volta do ano 1445, antes de Cristo. E ele havia sido libertado depois de 400 anos de escravidão, porque havia sido rebelde. Deus o libertou. Esse povo viveu durante praticamente mil anos entre reis, seguindo uma série de desmandos, tropeçando, mudando a sua fé, criando uma fé espúria, desconfiando de Deus. Mas havia um chamado para aquele povo. Havia um chamado para aquele povo fosse fiel. E Deus havia feito um pacto com ele, dizendo, olha, se vocês forem fiéis, eu não entregarei vocês às outras nações. Porém, se vocês forem fiéis, eu entregarei vocês às outras nações. E elas escravizarão vocês. E, infelizmente, depois de mil anos de terem saído do Egito, esse povo é, então, confrontado com dois povos. O povo assírio e o povo babilônico. E isso aconteceu, irmãos, no ano 722 a.C. e no ano 605 a.C. Foram dois momentos onde as nações vizinhas invadiram o povo de Israel, levaram cativo o Reino do Norte. Em 722, esse povo se dispersou e se dizimou. E, no ano 605, levaram o povo do Sul, a nação de Judá, com as tribos de Judá e Benjamim. E essa história que lemos está dentro desse contexto. Um contexto que é contado nos livros de Esdras, Neemias e Esther. Eu tive o prazer de reler esses três livros na sequência, quando me preparava para essa meditação. E vale a pena ler, irmãos, porque esses livros contam uma história de dinastias, dinastias que existiram, dinastias que têm, no Museu Britânico, dinastias que têm provas delas, escritas em tabletes de barro da vida do rei, do imperador Ciro. histórias que mostram como Deus conduziu o seu povo através da história e como ele levantou líderes. E como ele fez de homens comuns pessoas que transformaram aquela nação. Esses três livros, eles contam a história mais ou menos de 100 anos. 100 anos, entre os anos de 587, 585, até os anos de 400, até mais, os anos de 422. E a gente tem, então, a sequência dos reinados onde esse povo encarou o primeiro rei que foi o Ciro, depois de Ciro veio Dario, depois de Dario veio Xerxes ou Açoeiro, e depois de Açoeiro veio Artaxerxes. Quatro imperadores. O último deles foi finalmente destruído ou vencido pelo Império Grego da Macedônia de Alexandre o Grande. Então, nós não estamos contando uma história que foi inventada. Nós estamos contando uma história que tem um registro na Bíblia e que tem registro na história da humanidade. E nós vemos que Deus costura a história da humanidade com os seus propósitos. Porque a história desse povo, ela passa por uma sensação de que eles tinham perdido a referência da sua nação. O Salmo 137, que todos nós conhecemos, falam de um povo, as margens do rio, sendo solicitado para tocar os seus instrumentos musicais e as músicas da terra de Sião. E eles não conseguiam cantar, porque eles estavam oprimidos, eles estavam em terra estranha. Então, nós estamos contando a história de um contexto de um povo que está se sentindo uma nação sem chão, uma nação exilada, uma nação sem referência, pessoas que já não falavam mais o hebraico, falavam o aramaico, não sabiam mais ler a lei, não tinha a lei para ler, eles estavam longe, eles tinham se misturado com a cultura, eles tinham abraçado outras religiões da região. E houve, então, três pessoas que foram absolutamente chave na condução desse povo nesse processo. E eu queria falar da liderança virtuosa de um deles, esse é Zorobabel. Zorobabel é um homem que está registrado aqui no livro de Esdras, mas ele também aparece nos evangelhos, porque ele é descendente de Davi e é ascendente de Jesus Cristo. Zorobabel foi aquele homem que foi levantado para fazer a reconstrução do templo, mas também houve dois outros homens, Esdras, que foi levantado para fazer uma reforma religiosa. e, na sequência, veio o Nemias, que foi levantado para fazer a construção do muro. Pensem bem, templo, religião e muro. O templo leva aquele povo de volta à sua identidade, à sua identidade de adoração de Javé. A religião reconecta aquele povo com aquilo que eles criam lá na antiguidade, dos seus patriarcas. e os muros protegiam aquele povo da invasão das ideias dos pagãos, dos povos que viviam ao redor, Amorreus, Jebuseus, todos aqueles povos que traziam práticas contrárias ao Deus de Israel. Então, nós temos três coisas acontecendo na vida desses três homens, o templo, a lei e o muro. E eu queria falar de Zorobabel, porque Zorobabel é o primeiro deles que aparece, e Zorobabel teve a capacidade de ouvir. Nós lemos no verso 1 do capítulo 3, perdão, verso 5 do capítulo 1, que se levantaram as cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aqueles homens ouviram o despertar e o chamado de Deus. Eles tiveram a capacidade de entender o que Deus queria da vida deles. Você e eu temos chamados, todos nós somos encaixados pelo menos na questão do chamado de filiação, eventualmente de paternidade, eventualmente o chamado profissional, o chamado da cidadania, o chamado do serviço a Deus, mas Deus chama e nós ouvimos e somos responsáveis por agir. Deus não age por nossos braços, por nós. Nós temos a responsabilidade de agir. E aquele homem, Zorobabel, ouviu o chamado de Deus e agiu, agiu em direção àquele povo. Ciro, que era um imperador ímpio, que adorava a um outro deus da Babilônia, ele ouviu Deus dizer você tem que fazer um decreto para o povo ir lá construir o templo. E ele acatou. Ciro ouviu e acatou. Zorobabel ouviu e agiu. E a gente vê que o resultado disso foi que Deus falou e o povo entendeu. Tanto é que no verso 6 do capítulo 1 está registrado que todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora, tudo o que voluntariamente se deu. Aquele povo entendeu o chamado, ouviu a voz de Deus, ouviu o despertar de Deus e acolheu o despertar de Deus. Agiu, deu voluntariamente, tirou de si, entendeu. E isso que a gente vê na vida de Zorobabel é que ele ouviu o chamado de Deus e ele liderou aquele povo para Jerusalém. Não era uma viagem próxima, irmãos, era uma viagem longa. Eles saíram lá da Babilônia, lá da cidadela da Babilônia. Viajaram quatro meses aproximadamente até chegar a Jerusalém. E nesse meio tempo, muitas dificuldades, muita resistência. Zorobabel liderou e ele levou, foi bem sucedido, porque ouviu a voz de Deus. O líder precisa saber silenciar a alma para ouvir a Deus. Nós ouvimos muitos barulhos, nós ouvimos muitas sugestões e direções e inclinações até mesmo do nosso próprio coração que às vezes é enganoso, às vezes é desesperadamente corrupto. Mas nós precisamos aprender a silenciar a alma e ouvir o chamado de Deus, ouvir o que Deus quer fazer, ouvir a vontade de Deus, ouvir o despertar de Deus na nossa vida. Então, essa é a primeira lição que eu queria que nós gravássemos. Que um líder, seja você, esteja liderando o que estiver liderando, você precisa silenciar a sua alma e ouvir o que Deus tem para você, o que Deus está falando para você através da sua palavra e através das circunstâncias. Mas há uma segunda característica de Zorobabel. E essa característica é a união. O líder, é necessário que ele saiba unir, que ele tenha essa capacidade de aglutinar. Quando a gente vê esse verso do capítulo 1, diz que eles se ajuntaram como um só homem em Jerusalém. Irmãos, foi uma tarefa difícil para Zorobabel, porque, na realidade, quando você olha o texto, você vai perceber que existiam vários grupos ali, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, filhos de Salomão. Havia vários tipos de pessoas, várias motivações de a gente querendo se passar por israelita para entrar naquele bolo, para entrar nas benesses. Então, são muitas as vozes, são muitas as vozes que acontecem ao mesmo tempo num processo desse de liderança que podem, eventualmente, levar à desunião. Podem, eventualmente, achar que deve ir, um pensa que tem que ir para a esquerda, o outro pensa que tem que ir para a direita, e aí você, daqui rapidinho, você tem uma quantidade enorme de pessoas sem saber para onde vai. O líder precisa ter essa capacidade de fazer as pessoas terem um só coração, serem unidas, terem um só propósito. E, nesse caso do povo de Israel, foram 50 mil pessoas, 50 mil pessoas, sob a liderança de Zorobabel e outros. Zorobabel se tornou governador de Judá, de Jerusalém. Ele teve que ter a capacidade de unir, porque há pessoas com distintas intenções, e, às vezes, pelo fato de não terem a visão do todo, essas pessoas podem até estar com boas intenções, mas elas não dão sugestões que sejam eficazes, porque elas não têm a visão do todo. o líder, ele tem a visão do todo, e ele, com a visão do todo, tem que ser capaz de unir as pessoas em função da visão do todo, em função do que ele ouviu de Deus, em função do chamado que ele tem no seu coração. Então, esse atributo, essa capacidade, é absolutamente fundamental. Zorobabel, juntamente com aqueles homens, ele liderou e estabeleceu, restabeleceu o culto bíblico. Imagina aquele povo todo chegando, não tinha templo ainda, eles começaram a lançar os fundamentos do templo, não tinha templo. E aí, vai colocar o altar aonde? E aí, como é que a gente vai sacrificar o novilho? Como é que vai fazer? Quem vai sacrificar? Quem vai cuidar dessas coisas? Deve ter sido extremamente difícil, mas Zorobabel foi capaz de unir os homens ao redor de uma, de um propósito, de uma função. E aí, quando a gente lembra dessa unidade, a gente lembra dos textos de Paulo, quando ele escreve aos filipenses, dizendo que eles, resortando os filipenses a andarem com um coração unido de alma. Diz o texto, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismo ou vanglória. O líder, ele tem que ter essa capacidade de agregar as pessoas ao redor da motivação central. E, no nosso caso, a glória de Cristo. No nosso caso, quando falamos de liderança cristã e quando falamos de aconia, é juntar e agregar as pessoas ao redor de uma motivação geral, ou, perdão, central, que é a glória do Salvador, que é a glória de Jesus Cristo, que é fazer o nome de Cristo exaltado através do serviço cristão. Então, esse é o segundo atributo do líder, a capacidade de unir, a capacidade de unir pessoas diferentes que têm visões diferentes. Mas há uma terceira e última capacidade que eu queria trazer para vocês aqui, e é a capacidade de focar. Nós vemos que o texto nos diz que algumas pessoas resistiram ou chegaram fazendo uma oferta um tanto quanto estranha. Diz o texto lá que eles chegaram dizendo, olha, a gente pode ajudar, a gente, inclusive, já adorou esse Deus, nós queríamos contribuir. E aí, Zorobabel dá uma resposta que, se você olha friamente, você fala, poxa, que resposta estranha é essa? Porque a resposta dele está ali no texto do verso 3, capítulo 4. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Zorobabel percebeu o que estava por trás dessa situação. Porque, na realidade, aqueles homens queriam detonar o projeto, aqueles homens queriam minar o projeto, tanto queriam que conseguiram que aquela obra fosse parada por década, porque a obra começou em 536 e só foi ser retomada em 520. Aquela obra ficou 16 anos parada, porque os homens que queriam ajudar entraram contra aqueles que queriam construir o templo e arrumaram um jeito, junto ao imperador, de parar a obra, de embargar a obra. Jeremias, perdão, Zorobabel percebeu isso. Então, essa capacidade que ele teve de perceber que havia adversários que tentaram arrumar um pretexto para ajudar foi absolutamente fundamental, porque, se ele tivesse recebido aqueles homens, muito provavelmente eles não teriam avançado, por mais que tivesse ficado, o projeto tivesse ficado parado. Então, o líder que está focado, o líder que tem a capacidade de focar, ele tem a capacidade de discernir as ameaças, ele tem a capacidade de discernir o entorno, ele tem a capacidade de discernir o que está por trás da sugestão de alguém que, aparentemente, quer contribuir e, na verdade, não está querendo contribuir. Essa capacidade não é algo muito fácil de desenvolver. Você precisa de fato, além de comunhão com Deus, você precisa de perspicácia. Aquele homem que eu contei a história no começo, o Klaas Huckstra, aquele homem foi capaz de conduzir aquela tripulação durante um ano em condições extremamente difíceis. Ele não se distraiu naquelas condições de temperatura e climáticas. Ele estava focado, ele estava focado em levar sua tripulação de volta a Roterdã. Ele estava focado em levar o seu filho de 13 anos de volta para a mãe. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós perdemos o foco, nós atiramos para um monte de lados, para várias direções, e, assim, não conseguimos seguir um caminho que seja eficaz, que seja efetivo. Nós vamos para muitas direções. Nós precisamos pedir a Deus essa capacidade de focar naquilo que Ele nos chamou para fazer, a capacidade de ouvir a voz dEle para entender a vontade dEle para focarmos naquilo que Ele tem preparado para você e para mim. Nós vemos nesse texto a intervenção de Ageu e Zacarias, e faltou dizer que Ageu e Zacarias foram os profetas que profetizaram exatamente no período de Esdras e de Neemias. Então, vale a pena quando você for ler esses três livros, você cruzar o livro com o livro de Ageu e o livro de Zacarias, porque Ageu incentiva aquele povo que estava há 16 anos tentando resolver a construção do templo embargada pelo imperador, e Ageu diz a eles, vocês têm que fazer essa obra porque Deus chamou vocês para fazer. E Deus chamou vocês para fazer e Deus vai dar condições para vocês de fazer. E tem mais, não se acomodem não, porque vocês estão aí nas suas casas muito bem arrumadas, cheias de, tudo muito bem pintadas, o texto fala de casas apaneladas, apaneladas, com painéis, casas arrumadas e a minha casa está em ruína. O profeta Ageu joga na cara daquele povo, a minha casa está em ruína. Vocês precisam retomar esse trabalho, porque eu serei com vocês. Essa capacidade de focar, irmãos, é algo que leva o líder e a sua equipe ao seu destino final. Apóstolo Paulo tem esse texto famosíssimo em Filipenses, onde ele diz que ele, uma coisa ele faz, ele esquece das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante estão, ele prossegue para o alvo, ele prossegue para o prêmio da soberana na vocação em Deus. O foco que o líder tem que ter é aquilo que vai permitir que ele não tenha as distrações das adversidades, nem as distrações daqueles que estão se levantando contra ele na sua obra. O líder deve estar focado no seu chamado de modo a não ser distraído pelas adversidades. Portanto, o exemplo dado por Zorobabel nos lembra que o líder virtuoso ouve, o líder virtuoso une e o líder virtuoso foca. São três coisas simples. Ouvir, unir e focar. E eu queria perguntar a você, na sua vida, qual tem sido a sua capacidade de ouvir a voz de Deus? Você tem aquietado o seu coração para ouvir o que Deus tem para você? Para ouvir o chamado dele para você? Para sentir o despertamento que ele tem preparado para você? Outra pergunta, na sua vida você tem sido uma pessoa aglutinadora ou desagregadora? É muito importante que nós entendamos que Deus nos chamou para sermos aglutinadores, para sermos agregadores e não desagregadores. o ministério cristão ele é agregador, ele não é desagregador. E a terceira pergunta é a seguinte, você tem conseguido focar naquilo que você se dispõe a fazer? Naquilo que você quer realizar? Naquilo que você quer construir? Se você não tem conseguido focar, a minha sugestão para você é que você ore a Deus e peça a Deus que fale com você, que deixe claro o chamado que ele tem para você e te ajude a focar porque é possível focar, é possível focar. Nós temos que ter a sabedoria de silenciar os barulhos externos e focarmos naquilo que Deus nos chamou a fazer. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelos exemplos da Escritura Sagrada, pelo exemplo da vida de Zorobabel, da vida de Esdras, de Neemias. Nós te agradecemos porque eles eram pessoas como nós e que foram colocados no teu plano, no teu propósito, Senhor, para uma obra e eu queria te pedir nessa noite que o Senhor pudesse nos visitar com essa clareza para que entendamos, Senhor, ouçamos a tua voz, entendamos o teu chamado, para que saímos daqui, Senhor, capazes de sermos pessoas aglutinadoras, para que saímos daqui, Senhor, capazes de focar naquilo que o Senhor colocou diante de nós para realizar, porque nós somos pessoas frágeis, com limitações, mas sabemos que pelo teu Espírito Santo podemos alcançar algumas capacidades adicionais, e é por isso que eu oro nessa noite, para que o Senhor conceda àqueles que aqui estão, precisando de ouvir a voz, precisando dessa capacidade aglutinadora, precisando da capacidade de focar, que o Senhor conceda isso de forma poderosa, de modo que essas vidas possam honrar o Senhor e viverem uma vida feliz contigo, debaixo da tua direção e da tua graça. Nós oramos agradecidos, não em nosso nome, mas no poderoso nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso líder, o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Redentor e Salvador. Amém.